Olá, hoje você vai aprender aqui no canal como fazer aquele alho dourado muito saboroso é ótimo para colocar nas massas, ótimo para colocar na salada se você quiser colocar na água do arroz para dar aquele saborzinho não precisa fazer aquele refogado, assim você vai ganhar tempo na cozinha e vai fazer uma comida deliciosa muito fácil no passo a passo como fazer esse alho dourado e conservar ele no azeite ou no óleo, vai da sua preferência eu gosto de colocar no azeite porque aí me serve para regar a saladinha do dia a dia que fica caprichado logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo, vamos lá bom pessoal, para fazer o nosso alho dourado aí, primeiro nós vamos descascar o alho, tá? eu já tenho um vídeo aí no canal como descascar o alho com facilidade então vamos partir daqui, o alho já descascado você vai colocar ele pessoal, é indicado você colocar ele no triturador, tá? dá uma triturada nele, não deixar ele bater muito porque senão ele vai virar um purê e você não vai conseguir fazer o alho dourado, tá? ele tem que ser picado grossamente para poder você fazer o alho dourado, tá? eu não tenho o triturador aqui em casa, então eu estou picando ele assim na faca, tá? eu gosto de fazer esse tipo de trabalho porque eu já trabalhei em cozinha e você pega um tempo que você está sem muita coisa para fazer e aí você vai picando o alho devagarzinho, tá? vai trabalhando ele todo e depois você vai fazer o processo de dourar, tá? agora se você tem um triturador você vai economizar tempo, tá? é só triturar ele grossamente vamos dar um salto no vídeo e vamos partir do alho já todo trituradinho, todo picadinho, ok? olha pessoal, já piquei todo o alho aqui, ó eu gosto dele bem grosseiro assim, tá? por isso que eu gosto de fazer na faca que ele fica uns pedaços maiorzinho e aí vai facilitar ele não grudar muito na hora que for fazer isso aqui eu vou fazer, pessoal, dourar ele no azeite, tá? eu vou colocar aqui na minha panela aproximadamente 200 ml de azeite, tá? você pode estar fazendo isso com óleo também, tá? olha, vou colocar ele aqui e já vamos colocar é aproximadamente 300 gramas de alho picado eu tenho aqui vou colocar o alho, já vou misturar aqui e vou levar para o fogo, tá? é... pode ser fogo alto, mas você tem que ficar mexendo, tá? porque o alho ele gosta de... conforme for fervendo ele vai querer grudar aqui um pouquinho na panela você vai colocar no fogo, pessoal perceba que ele já tá fervendo aqui, tá? vai ser aos pouquinhos o líquido, né? do alho vai evaporando ele vai secando e aí vai dourando aos poucos é bom você fazer esse processo de colocar o alho junto porque aí você não vai queimar o seu azeite, tá? porque se você botar o azeite puro para esquentar ele vai chegar a uma temperatura muito alta e você acaba queimando o azeite olha, o meu já começou a dourar levemente o segredo para fazer, pessoal esse alho dourado é quando ele começar a ficar assim, ó douradinho vou deixar só mais um pouco e vou desligar por quê? porque até o azeite esfriar ele vai continuar dourando, entendeu? então se você já tirar ele aqui no ponto já bem moreninho depois ele vai ficar escuro e acaba amargando na hora que você for utilizar olha, o meu já tá num ponto legal aqui perceba que tem alguns que ainda estão clarinhos mas o azeite tá bem quente então até esfriar ele vai chegar no ponto aí ideal para usar não vai amargar e eu nem vou queimar o meu azeite tá? ok? você fazendo isso olha aí, pessoal depois que esfriou como ficou, olha douradinho o meu alho tá? olha, o azeite ainda tá clarinho te mostra que não tá queimado eu coloco, pessoal uma folha de louro tá? porque ela ajuda a perfumar o tempero tá? deixa essa folha de louro quando eu colocar no potinho em conserva para ficar com essa folha de louro dentro quando você regar a salada ou o macarrão vai ficar perfumado e muito saboroso tá? fazendo isso depois se você for colocar num pote de vidro não precisa esperar esfriar muito mas se for colocar em pote de plástico é só esperar esfriar e depois embalar ok? ele dura bastante uns 20 dias a 25 dias porque ele tá em conserva espero que vocês gostem taca o joinha lá pra mim se você gostou se puder compartilhar qualquer vídeo aí do canal até esse vídeo você vai tá ajudando aí a cozinha para iniciantes aí ok? qualquer dúvida é só perguntar que eu vou responder um beijão pra todos até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto